Boa tarde, sejam muito bem-vindos à apresentação do projeto de Biogeo 10. Este projeto é composto por uma equipa de quatro autores, que são Ana Luísa Ferreira, o Fernando Antunes Bação, Maria João Jacinto e Paulo Almeida Silva. A revisão científica esteve a cargo de Dr. Pedro Fevereiro na parte da Biologia e Dr. Mário Cachão na parte da Geologia. Também foi certificado pela Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia. Venham conhecer o projeto Biogeo 10. O projeto Biogeo é composto pelos seguintes componentes. Para o aluno, o manual, constituído por dois volumes, um de Biologia e outro de Geologia, e um caderno de exercícios. Para o professor, o manual, também constituído com os dois volumes, sendo que o professor pode optar por começar pela Biologia ou pela Geologia, um caderno de exercícios e o dossiê do professor. Temos também, tanto para o professor como para o aluno, a aula digital, com um conjunto de recursos online, alguns offline e outros com possibilidade de download. Existem quatro dimensões que nos guiaram ao longo da elaboração deste projeto. O projeto consideramos, ponto 1, que fosse atual e apelativo, ponto 2, que facilitasse a aprendizagem e o estudo autónomo, ponto 3, que apoiasse a verificação da aprendizagem e a preparação para a avaliação, e ponto 4, que facilitasse a prática docente com recursos diversificados. Um grande objetivo do nosso projeto é que fosse atual e apelativo. E este aspecto vê-se logo na abertura da unidade, com imagens, com infografias, com textos extremamente atuais, com imagens de grande dimensão, que muitas vezes ocupam uma dupla página. Temos ilustrações extremamente impactantes. Também conseguimos ver, ao longo dos dois manuais, infografias com valor didático. Tenho aqui um exemplo da biologia. E infografias que pretendem articular conceitos abstratos com o real, que é sempre tão importante nos manuais de biologia e geologia. E, por outro lado, infografias e imagens reais que favorecem a aprendizagem. Aqui temos um caso de uma abertura de unidade com o megalodonte, que, por outro lado, além de ser atual e apelativo, pretende também estimular e cativar os alunos para a aprendizagem. Aqui temos algumas fontes atuais e situações reais e de proximidade, como, por exemplo, as alterações climáticas e a situação atual do coronavírus. Acreditamos que o nosso projeto é facilitador das aprendizagens e do estudo autónomo e vamos foliá-lo para ver até que ponto é que isso é assim. Quando abrimos o manual, logo na contracapa e na primeira página, encontramos algumas informações diferentes, umas para a biologia e outras para a geologia, que acreditamos poder fazer a transição até do 9º para o 11º ano, sabendo nós que o 11º ano é um ano que é duro para os alunos. Há uma transição que é brusca e pensamos de facilitá-la, dando-lhe alguns instrumentos que o podem orientar e balizar certos assuntos, como, por exemplo, na geologia uma tabela cronostatigráfica ou, na biologia, uma indicação da metodologia científica, que é o processo validador do conhecimento científico, tão importante a conhecê-lo nos dias que corra, para compreender processos tão atuais como a vacinação ou a pandemia atual. E temos ainda, numa primeira página, uma pequena rúbrica que os legamos muito útil, porque lhes dá o significado das palavras. Permite desconstruir todo um leque de termos científicos que eles vão ter que aprender e que, se perceberem o seu significado, desconstruindo por preficos ou suficos, será certamente muito mais fácil de os irem adquirindo e, até quando é introduzido algum termo novo, poderem já ter uma ideia do que é que é que é que o final é o significado daquela palavra. O nosso manual, em todas as unidades, tem uma abertura onde se encontra um pequeno texto, contextualizado, por exemplo, relativamente à geologia com uma situação nacional. Há uma possibilidade de exploração deste texto no próprio manual, com perguntas que podem ser realizadas em aula, mas há também, paralelamente, a possibilidade de ele ser explorado com gamificação, através de um caúte. Todas estas aberturas vão apresentar uma ligação para esse caúte que permitirá ao professor também fazer uma pequena atividade de diagnóstico. Quando abrimos cada unidade, vão facilmente descobrir que o livro está pensado para abordar conteúdos numa lógica de dupla página. No texto didático, há uma preocupação clara em que ele tenha acessibilidade para o aluno, mas que nunca haja nenhuma perda de rigor. Relativamente às ilustrações ou infografias que o acompanham, é visível a preocupação por ligação entre a infografia e o texto. Na infografia pode aparecer, como por exemplo aqui, um pequeno apontamento do desenvolvimento do conhecimento científico, mostrando aqui os personagens que, ao fim e ao cabo, foram fundamentais para o realizar. Não nos podemos esquecer das pessoas que contribuíram para o conhecimento e vamos, de vez em quando, relembrá-las em umas pequenas notas. Entretanto, em todas as duplas páginas, praticamente, ressalva-se a presença de um essencial onde, numa síntese parcial, o aluno tem acesso àquilo que não pode esquecer, aos conceitos que são fundamentais daquele conteúdo. Ora, para facilitar a aprendizagem do aluno, a par e passo, quase em todas as duplas páginas, aparecem uns pequenos exercícios associados, regra geral, a imagens, e identificados com objetivos educacionais como, para cada pergunta, como sendo interpretar, compreender, resolver problemas, pesquisar, que permitem mobilizar competências e valorizar sempre, isso é uma preocupação do nosso projeto, a avaliação formativa. Aqui, a colar, no manual, há indicações para a aula digital. Neste caso, é uma indicação útil, porque permite que o aluno visualize um processo dinâmico que decorre num tempo lentíssimo, que é o tempo geológico, e aqui se permite reconstituir como se fragmentou a pangeia. No manual de geologia, há uma preocupação enorme com a geologia de Portugal, e aqui vemos alguns exemplos. Exemplos que, apesar de terem um enorme valor didático, podem tornar-se um pouco com os seus usos para a interpretação do aluno, e por isso, a indicação com linhas que se sobrepõem à imagem, para melhor entendimento das formações a que o estudante dá destaque. Na biologia, muitas infografias, sobretudo aquelas que são relativas a processos fisiológicos, processos complexos, processos que decorrem de uma forma sequencial, a própria infografia tem números que apresentam essa sequência e pequenos textos laterais que apoiam o aluno a poder compreender de uma forma mais imediata a informação que ali está contida. Como se foi vendo ao longo do manual, de vez em quando surgem pequenas notas de apoio, que nós conhecemos entre nós como as notinhas azuis, em que o que se pretende é ou dar um sinónimo, ou fazer realçar uma ideia-chave, de forma a que se possa tornar mais acessível ao aluno a leitura do texto e de maneira que essa informação não peça no próprio texto. Houve, da nossa parte, uma preocupação com a organização da informação. Neste caso, é relativa a organelos celulares. Em vez de termos um texto decorrido com parágrafos para a função de cada organel, optámos por os apresentar numa tabela, juntamente com uma imagem real, neste caso, uma microfotografia, microscópio eletrónico de transmissão, associada também a um pequeno esquema que permite ao aluno interpretar melhor a imagem real que tem ao lado e associar a imagem ao organel e à função. Aqui, na bala lateral, torna-se evidente uma remissão para uma atividade interativa, neste caso, um questionário, um quiz, que permite a exploração do conteúdo. É frequente aparecerem pequenas chamadas de atenção a que nós demos o nome de conexões. Faça conexões. O que é que se pretende? Temos de ter em conta que esta disciplina é uma disciplina bianual e, portanto, estes conteúdos têm que ser revisitados, têm que ser integrados. Então, estas chamadas de atenção mostram ao aluno qual é que é o conteúdo ou conteúdos que estão associados àquilo que está a ser referido na altura. Para o professor, há também a referência para remissões que o levam até à aula digital onde podem encontrar, por exemplo, relativamente a este conteúdo, simuladores ou animações. Estes seres vivos, denominados fotoautotróficos, utilizam a energia luminosa para... Para todos os conteúdos, o professor pode encontrar, porque é exclusivo para ele, na aula digital, apresentações, apresentações em PowerPoint e que pode também editar. Para a promoção da aquisição e mobilização de competências por parte do aluno e para dar resposta às aprendizagens essenciais, aqui apresentamos exemplos, neste caso, três atividades, uma laboratorial, outra experimental e outra prática, em que o aluno é-lhe proposto que desenhe ele as suas próprias experiências, crie-lhe os seus próprios modelos. Mas, sabendo nós que no 11 ano a bagagem para o fazer ainda não é muito substancial, nós damos aqui uma ajudinha, apresentamos possibilidades de metodologias, de material, que podem levar a que o aluno permita assim construir mais facilmente a sua experiência, interpretá-la, discutir as potencialidades ou debilidades do modelo que propõe. Utilização de Saccharomyces Service Eye para o estudo da fermentação. Material. Para todas as atividades, existem vídeos laboratoriais que podem ser visualizados a partir da aula digital. Para promover a aquisição e mobilização de competências, temos ainda as atividades várias, enquadradas numa rubrica que devemos ou não explorar mais e que são exatamente isso. Muitas delas são atividades de ampliação, outras propostas de exploração, como, por exemplo, atividades práticas e ou mesmo saídas de campo. Para que os alunos possam aplicar os seus conhecimentos a novas situações, são despropostos, por exemplo, análises de casos reais ou, eventualmente, propostas de interpretação de experiências, como, por exemplo, aquela que surge aqui na página da direita, que é uma reconstituição de uma experiência clássica de Robert Hill. Na página da esquerda, ressalva-se ainda que, mais uma vez, é um detalhe da Geologia de Portugal que é utilizado para este objetivo. Novas situações podem surgir também ao aluno, levando-o a atividades, por exemplo, promotoras do desenvolvimento, da cidadania, ou, eventualmente, levando-os a abordagem de artigos científicos, muitos deles até de autores portugueses e sobre situações reais. Outras são propostas como o Bioblitz, que aqui surge em Poupar. Existem numerosos estudos de casos ainda nesta rúbrica do Explorar Mais e outras propostas de outra natureza como, por exemplo, comunicar ciência. Como é que o nosso projeto apoia a verificação da aprendizagem pelo aluno e a sua preparação para a avaliação em momentos mais formais, como questões de aula, os testes, e até para o próprio exame nacional. No final de cada unidade, o aluno dispõe de uma síntese atrativa, bem organizada, que também está gravada em áudio, a que o aluno pode aceder rapidamente pelo telemóvel via QR Code ao podcast. Estas síntese têm como objetivo facilitar o estudo autónomo do aluno. Uma ou mais vezes em cada unidade, o aluno dispõe de um conjunto de exercícios de verificação de aprendizagens para que ele possa autorregular a sua própria aprendizagem. Existe também, ao nível do caderno de exercícios para o aluno, um conjunto de exercícios de consolidação e o manual possui uma remissão para estes exercícios. Podem ser realizados em contexto de sala de aula ou quando o aluno está a estudar em casa. No final de todas as unidades, os alunos dispõem de exercícios de integração. São basicamente dois grupos de questões assentes num documento de suporte. Portanto, são exercícios abrangentes, globalizantes, seguem a estrutura e a tipologia do exame nacional. Na aula digital, quer os alunos, quer os professores, têm testes interativos. Alguns deles são mesmo só exclusivos do professor. Os itens dos exercícios de integração estão identificados com um grau de dificuldade que permite ao aluno perceber onde é que está a ter mais dificuldades e existem também remissões nestas páginas para o caderno de exercícios. No caderno de exercícios, o que é que o aluno encontra? Encontra também, novamente, exercícios de integração, encontra testes formulados exatamente com a tipologia do exame nacional, onde também se encontram identificados os itens com diferentes graus de dificuldade. neste caso, podem ser o grau de dificuldade elementar, pode ser o grau de dificuldade intermédio ou até o próprio grau de dificuldade mais complexo. Como já perceberam, o caderno de exercícios para o aluno inclui variadas rubricas. Inclui exercícios de consolidação para todas as unidades, inclui os exercícios de integração, testes de avaliação, ainda uma prova global e para todos estes exercícios existem soluções detalhadas para que o aluno possa fazer a autorregulação da sua aprendizagem. Veja onde é que ele falhou, onde é que ele tem dúvidas, onde é que ele pode melhorar. Relativamente aos exercícios de consolidação do caderno de exercícios, eles foram construídos de forma a que eles pudessem consolidar os conteúdos e acompanhar a par e passo os conteúdos com o próprio manual. Nós aqui vemos um exemplo para a geologia, mas também queríamos mostrar-vos um exemplo para os conteúdos da biologia. No caderno de exercícios nós encontramos também exercícios de integração, construídos da mesma forma que os exercícios de integração que existem no manual, também têm identificados os graus de dificuldade, cujo objetivo é permitir ao aluno preparar-se para os momentos de avaliação. Estes exercícios de integração têm dois ou três grupos consoante a unidade de que se está a tratar. Ora, os exercícios de integração do caderno de exercícios estão estruturados exatamente da mesma forma que os exercícios de integração do manual. São muito interessantes, são todos baseados em documentos desportos muito atuais, permitem a interpretação de imagens, a interpretação de gráficos e também permitem ao aluno autorregular a sua aprendizagem, pois, à semelhança do que acontece no manual, também têm identificados os graus de dificuldade de cada item, alimentar, intermédio e complexo. Bom, no caderno de exercícios ainda temos para o aluno seis testes, três testes para a biologia, três testes para a geologia, nos quais os conteúdos que vão ser testados estão identificados. Cada teste tem três grupos de questões formulados exatamente com a mesma tipologia do exame nacional. Ainda existe uma prova global, a prova global testa conteúdos das duas ciências, existem dois grupos para a geologia, dois grupos para a biologia, é extremamente abrangente, permite ao aluno no final do ano treinar todos aqueles conteúdos que foi aprendendo no decorrer do ano leitivo. Como é que o nosso projeto vai facilitar a prática do dia a dia? temos sempre ao longo dos dois manuais umas bandas laterais que nos conseguem ajudar a perceber qual é a aprendizagem essencial, quais são as áreas de competência do perfil do aluno e até as soluções das diferentes atividades. Temos também algumas informações adicionais que achamos pertinentes que aparecem ao longo dos diferentes conteúdos. por fim aqui o nosso dossiê do professor que tem um conjunto de materiais de extrema elevada importância e valor pedagógico. desde planificações anuais a médio prazo e planos que acompanham aula a aula à avaliação com um conjunto de materiais de extrema importância e diversificados materiais para ampliação também com um grande valor didático e o ensino digital com guia de recursos e algumas aplicações úteis para o ensino. A equipa de autores compromete-se ao longo da vigência do projeto a enviar-vos durante o ano letivo um conjunto de materiais que podem ser arquivados num dossiê num separador especial. Portanto, ao longo desta vigência vocês podem arquivar sempre este conjunto de mais materiais que vão ajudar a vossa prática letiva. Sabemos como é importante para todos nós a parte da avaliação e que nunca podemos descurar sempre com instrumentos de avaliação extremamente diversificados como questões da aula como testes de avaliação até mesmo os testes práticos que acabam por validar algumas das competências do ensino experimental. Relativamente aqui a materiais complementares temos aqui um conjunto de atividades práticas e de laboratório que podem ser alternativas e uma mais-valia ao complementar alguns dos conteúdos propostas de saídas de campo fichas que podem servir de recuperação para ajudar alunos com outras dificuldades que sejam identificadas dinâmicas de grupo que permitem buscar algumas das aprendizagens transversais e ideias para DAX. A aula digital terá um grande apoio ao professor com uma panóplia de recursos digitais extremamente diversificados e que estão elencados ao longo das páginas do manual. Temos aqui os caoutes que já falámos temos aqui atividades interativas portanto testes interativos que têm aqui também uma mais-valia que é a partir desta app smart que é gratuita para o aluno e que nos pode ajudar aqui a validar a partir de alguns quizzes o processo de uma avaliação mais formativa e que a partir de um smartphone é possível que o aluno consiga aceder a esses recursos e estudar em qualquer lugar. Portanto, a sala de aula pode ser qualquer local. Convido-vos agora a entrar na aula digital por este link que conseguem ver aqui no ecrã e até utilizar alguns dos recursos que já temos disponíveis e que podem já ajudar aqui no final do ano letivo a dar alguma novidade e alguma interação diferente com os nossos alunos. Em suma, o nosso manual é atual e apelativo, facilita a aprendizagem e o estudo autónomo, apoia a verificação da aprendizagem e a preparação para avaliação, facilita a prática docente com recursos diversificados, ou seja, apoia o professor em todos os momentos. Obrigada por estarem desse lado e até breve. Tchau. 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 Tchau.